E a minha pergunta pra você é, qual é o seu propósito de vida hoje? Honestamente? Não, pode falar mentira se quiser também, mas eu prefiro que seja honesto. Honestamente, tentar dar uma desaceleradinha no tempo. Fazer um pouquinho mais de conexão pra minha vida, pra vida das pessoas que estão perto de mim. É por aí que eu costumo mirar hoje em dia. Que bacana. Pô, mas você já fala tão baixinho, com a voz tão suave, você já tá muito desacelerada, tranquila, não tá não? Muito tempo adestrada, muito tempo de obra pra ir ficando mais plena, mais tranquila. Você é engenheira civil? Engenheira civil. Mais calminha assim, desse jeito? Mais de 13 anos de profissão. É sério? Sim. Então você começou com 12 anos de idade? Aos 17. Aos 17 já fui pros canteiros de obra, já fui coordenar equipe. Mas por que isso? Sua família é disso? Não, zero. Sério? Também, quer uma resposta honesta? Não é muito profunda, não é muito poética, mas engenharia civil, na minha época, era o que tava em alta, era o que promovia segurança, era o que promovia estabilidade. Minha querida, você fala na minha época como se você fosse muito velha, né? Ah, lá na minha época era assim. Não, imagina. É porque hoje... Não, engenharia civil, advogado, médico, você sempre foi um pouco assim, dessa segurança. Mas por que você escolheu engenharia? Você gostava? Eu brinco com a questão da minha época, porque hoje em dia as coisas mudaram muito, né? Muito. A pessoa que essa influência... Exatamente, ninguém tá nem preocupando tanto assim mais com graduação, mas é porque estávamos num pico muito grande de investimentos na construção civil. Então, e a construção civil é muito cíclica, né? Então, ela tem épocas de euforia e épocas de depressão, euforia e depressão. E eu sempre gostei muito de arquitetura, construção civil, engenharia. Ah, bacana. Exatas todas. Sempre fui aquela aluna CDFzinha, de gabaritar... CDF é muito inteligente, pessoal. É. Em Portugal, aqui, só pra traduzir. Muito inteligente, muito nerd. Aquelas da primeira fila, de querer botar tudo, de querer... Sempre foi assim. Sim. E boa em matemática. E boa em matemática. E eu gostava muito de segurança. Estava buscando muita segurança.